Vamos lá, rapaziada. Iniciou a partidinha aqui de Demogerson, cara. Tô jogando com ele aqui hoje, que o pessoal falou que o botão de hit dele de dar o dash tava zoado. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Não sei. Tá meio estranho, cara. Confesso que esse botão tá uma bosta, né? Porque, sei lá, vamos ver aqui, né? Como é que vai ser. Não cheguei a jogar com ele depois que atualizou o botão, não. Só joguei antes, né? De ter arrumado o botão. Meu Deus do céu. Bosta de bom controle, velho. É pra me ter acertado esse hit nesses caras, velho. Ai, de fuder, hein, cara. Pior que agora só tá tendo como acertar só o... Só o... Só o bracinho de dinossauro, né? Long hit, não tem qual mais dar. Tá uma bosta, né? Esse cara jogando com o campeão era tudo. Meu Deus do céu. Que fuleiragem da porra. Uma bosta se controla, tá? Confesso. Quem fez isso não tem pai nem mãe. Mentira, mano. É brincadeira, viu, rapaziada? Mas, caralho, quem que fez isso é um burro pra caralho. Nossa, isso aí é um tardado mental. Tem uma mulher aqui atrás. Como que eu tô errando esses hits, mano? Se fosse no outro controle, esses caras tivessem sido amassados, velho. Eu não errava um hit, cara, com a porra do outro controle. Hum, mentira, errava. Mas era raramente, cara. Agora que essa porra de lixo que controla é todas as vezes, praticamente, cara. Que eu tento dar um long hit. Não sai long hit, cara. É um lixo. Ah, mas você tem que se acostumar com coisa ruim agora. Hum, vou tomar no cu, vai. Se você se acostumou com coisa ruim, o problema é seu. Eu não sou acostumado com coisa ruim, não. Eu gosto só de coisa legal, rapaz. O que era bom, eles mudaram, né? Vai ver como eu criei um. Eu tava do outro. Controle que era melhor. Agora chego de falar disso. Ah, reclamando muito. Foda-se. Beleza. Vamos ver, né? Até agora... O único controle bosta que eu vi foi o que eles trouxeram, né? Essa bosta aqui, né? Agora... Agora eu já descobri o que tá acontecendo com o botão do Demogorgon. Ah, agora eu descobri. Deixa eu ver de novo. Olha isso, eu fico no meio. Puta que pariu. A porra do botão vai pular de vez e na porra de... De vez e reto ele vai pular. Que trabalho patético. Que trabalho patético. É mais patético ainda por culpa deles, né, cara? Porque eu vou perder... Eu tô perdendo pra cada time. Ridículo, rapazes. Vocês não têm noção, cara. Mano, esse time que eu tô jogando aqui é easy-peasy, cara. É easy-gameplay. Isso daqui eu ganhava fácil, cara. Se tivesse contra o controle, cara. Era easy. Isso eu afirmo com toda certeza. Era easy. Os caras não são bons, cara. Os caras são... São normais. Só sabem jogar padrão, né? Essa porra do controle não ajuda. Agora, por cima, o dash do Demogorgon tá uma bosta. O dash ali tá uma bosta. O controle... O botão de hit normal tá uma bosta. Daí combinou tudo virou uma bosta. Uma grande merda gigante, né? Aí é foda, viu? O pior é que eu deixei o botão aqui embaixo pra ver se ajudava um pouco, tá ligado? Na questão do hit, mas não ajuda em bosta nenhuma. Lembrando, pessoal, não tô desfazendo deles que não, dos players que não. A gente tá diminuindo os caras. Não, porra. Tô falando que eles não são nada demais, porra. Não são players tryhard. Não são os melhores players que eu já joguei contra. Eu acho que não. São players comuns que eu amassaria tranquilo se tivesse contra o botão antigo. Eu falo isso com toda certeza. Eu bato a piroca na mesa e afirmo. Eu amassaria todos se eu tivesse com o controle antigo. Eles são players comuns, cara. Eles são... Ó, né? Aqueles players que eu enfrentava antigamente. É. Tomar no cu. Vai ficar falando que eu tô desfazendo agora com o Playbase? Falando que eles não são bons, porra. Tome no cu. Que isso? Eu fico puto, cara. Quando eu gravo, quando os caras estragam o jogo, velho. O jogo tava legal, tá ligado? Quer dizer, não tava muito bom, mas... Porra, tava pra jogar de killer, né? Agora não tá nem pra jogar nem... Não dá pra jogar nem mais de Demogorgon, cara. Porra, é essa, mano? Que patético. Ainda por cima, eu fico perdendo com um timinho que é... Que é um timinho casual, né? Meia pomba. Não dá muito perco. Aí é foda, né? Não, gente. Se algum de vocês que tava aqui nessa partida aqui falar nos meus comentários, ó... Me desculpa, mas... Vocês são players comuns, né? Players casuais, que jogam só por jogar. Vocês não são... Nossa, esses players são bravos, tá ligado? Eu ganharia de vocês, Izzy, se tivesse na... Com os outros controles, né? Tô explicando aqui pros caras não que falam que eu tô... Ai, tá diminuindo os caras, hein? Agora chega eu te falar disso, né? Já falei muito, porra. Olha esse controle! Cara, acabou com o long hit desse controle, cara. Tá uma bosta, mano. Vai tomar no cu. E gravar uma... Uma... Uma partida de Fred... Tipo, em vários momentos... É... Eu tive a oportunidade, né? De derrubar o pessoal, cara. Tipo, com o long hit dele virando, sabe? Para a direita ou para a esquerda. Só que não tinha como. Vocês não têm... Não tinha como, cara. O botão não vira, velho. O botão é... Sei lá, cara. Quem que foi o feed retardado que fez isso daqui, mano? Meu Deus do céu, cara. O que ele pensou? Nossa. Vou fazer um botão. Não. Ele... Eu tenho... Eu vou fazer... Esse vídeo ainda vai sair no canal. Não sei quando. Não sei se ele vai ter saído, rapaziada. Vocês vão ver só. Vocês vejam o vídeo. Vejam, vejam. Como é que o DVD mobile está indo de mal. É pior a cada dia que passa. Nossa. Como eu acertei esse teste, cara. E eu perdi a partida. Olha isso. Partida easy, cara. Tipo, dava pra me tentar derrubar do pessoal, cara. Cara, muito rápido, cara. Com o Demogorgon. Se fosse com o botão antigo. Nossa. Ah, esse time aqui era easy. Gameplay, cara. Os caras são bem easy mesmo, cara. O pessoal são bem iniciantes. Quer dizer, iniciantes não são, né? Mas o pessoal é bem fácil derrubar eles. Mas controle não dá, né, cara? Caralho, velho. Acabou com o boneco, velho. Eu fico puto, cara. Puto. E eu acabo... Sobrando pra todo mundo. Até que os caras estão jogando de survival. Eu fico puto, rapaz. Me desculpa aí. Mas não dá, cara. Os caras estragou totalmente o jogo, cara. Que isso. Eu clico no meio do dash. O dash vai pro lado, cara. Tipo, no meio, cara. Olha isso. Por que que ele... Desculpa, meu rapaziada. Nossa, mas você tá reclamando muito, cara. Veja a gameplay primeiro, velho. Vocês vão ver por que que eu tô reclamando, cara. O cara estragou o botão do kill. O cara estragou... Estragou a gameplay do killer, cara. Já faz muito tempo que ele tá assim. Muito tempo. É pra ter consertado isso dois dias depois. Esses bandos de vagabundo que não faz nada direito. Vai tomar no cu. É de fuder, viu, cara? Eu fico indignado, cara. Mano, eu gosto muito de jogar de killer, cara. Cara, o que eu mais gosto de gravar é partida de killer, cara. Porque é mais fácil pra mim de gravar, entendeu? Mas não tá dando, cara. Eu tento empurrar umas partidas bem empurradas mesmo, sabe? Com a barriga. Sei lá. Qualquer coisa com o rodo. Qualquer bosta inchada. Tendo empurrar, cara. As partidas aqui com esse botão patético. Mas é só empurrado mesmo. Antigamente era bem mais fácil de gravar partida de killer. De servo também, porque tinha mais killer, né? Agora tá foda, né? Quilo de sei lá quantos minutos de serve, dependendo do horário. De killer, também um tempinho legal. É, partida aqui já foi de brejo. Olha isso. Meu Deus. De fuder, cara. Puto, mano. Puto. Olha isso. Eu não posso nem tentar ruxar um hit, porque você tem que ter certeza. Meu Deus. Porque você... Olha isso. Você tem que ter certeza, cara. Antes de você dar o hit, ou você dá braço em dinossauro, ou você não vai. Olha isso. Meu Deus. Eu tô indignado, rapaz. Ah, mas você faz o hit só reclamando. Vai tomar no seu rabo. Vai dar o cu pra galinha bicar. Vai. Meu irmão. Eu sou consumidor da porra do jogo. Não posso reclamar mais, não? Ai, ai, cara. Olha esse controle, cara. Olha pro time que eu perdi, cara. Meu Deus. Eu fico mais indignado ainda, rapaziada. É para o time que eu perdi. Não é um time forte, cara. Tipo, é um time padrão também, né? O pessoal tá jogando e tá tranquilo. Olha esse controle, cara. E foi pulado, cara. Meu Deus do céu. Eu apertei no meio. Controle de forno. Olha isso. Meu Deus. Olha, ele vai pro lado, cara. Você não entende? A bosta do controle vai pro lado, cara. Vai tomar no rabo. Meu Deus. Por que que eu fui gravar essa game play? Tudo porque o pessoal me falou. O controle tá ruim. O controle tá ruim. Pesta, pesta. Tá uma bosta. O controle de dar hit tá uma bosta. O controle de dar o dash tá uma bosta. O cara estragou totalmente o Demogorgon, cara. A mesma coisa fizeram com o Pirâmide. Tá um cú. Vai tomar no rabo. Ah, mas tem que se acostumar. Não vou me acostumar com coisa ruim, né? Você vai dar tomar no seu rabo. Vai. Acostumar com coisa ruim. Sei que se acostume. Eu não. Tô errando tudo. Meu Deus do céu. Pelo menos um, né? Pelo menos um tem que eu ter que matar, né? Vai tomar no aqui. Olha que partida patética, cara. Me tem matado os quatro, cara. Com sete minutos de jogo. Me tem acabado com isso. Vai tomar no aqui. É indigante, né? Tamo junto, rapaziada. A gente se vê no próximo aí. Obrigadão a todos. O controle do Demogorgon tá uma bosta. Estragaram o dash dele. Toda vez que tu clica na porra do meio, ele vai pro lado. Eu não sei porquê. E é isso, né? Até o próximo vídeo, hein, rapaziada. Fui. Tchau.